Oi gente, tudo bem com vocês? Graças a Deus comigo está tudo bem. Eu espero com vocês que estejam tudo bem também. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal Antônia na Cozinha. Para o vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês uma receita de biscoito de polvilho frito com fubá. Então bora lá gente para essa receita. Então gente para nossa receita vamos usar aqui ó meio quilo de polvilho azedo, uma medida dessa aqui de copo americano de fubá mimoso, quatro ovos, uma colher de sobremesa rasa de sal porque eu não posso comer muito sal por causa que eu tenho a pressão muito alta. Então eu faço minhas coisas bem sem sal, tá? Às vezes eu passo e extrapolo um pouco do sal, mas vou usar gente uma medida dessa aqui né de leite, uma medida de água e a mesma medida de óleo. A água é este copo americano aqui de água, um copo americano de leite, um copo americano de óleo, tá? Eu não enchi o copo americano de óleo não, deixei por baixo dessa risca aqui ó. Eu deixei por baixo dessa risca aqui ó, eu não pus ele até na beirada. Vamos colocar o sal e vamos deixar ferver esta mistura. Levantou a fervura, vamos colocar aqui o fubá, vamos mexer aqui né? Vamos dar uma pré cozida no tipo angu né? Olha como é que fica o óleo. Tá bem aqui né? Pra não ficar nenhum gruminho de fubá. Então uns 3 minutinhos tá bom, tá? Não vou deixar muito tempo não. Espejar meio quilo de polvilho. Com essa mistura aqui ó gente, desse jeito aqui, vamos jogar aqui né? Ó, começou a grudar no fundo. Agora o que que a gente vai fazer? Vai escaldar o polvilho juntamente com esse angu aqui ó. Angu pré-frito. Não vou colocar a mão agora, tá? Misturar aqui ó, até ficar aquela farofinha. Depois que esfriar aqui, essa mistura, a gente vai colocar o ovo. Aí nesse intervalo também, quando for colocar o ovo, pode colocar o... Depois que esfriar aqui, se quiser colocar queijo também, fica uma delícia. Porém, eu não tenho queijo aqui agora, então tô fazendo esse mesmo. Depois eu volto e faço essa receita com queijo. É bem gostoso gente, mesmo sem queijo é gostoso, eu gosto. Vamos deixar esfriar aqui, já foi feito a farofa né? Quando ela esfriar, eu já volto com vocês colocando o ovo já. Então gente, já esfriou aqui ó, já posso colocar minhas mãos na massa. Agora eu vou quebrar os ovos, colocar, pra gente fazer a massa. Agora é só misturar aqui tudo. Mão na massa mesmo gente. Ó. Daqui a pouco está no ponto. Terminei gente, de misturar a massa. Sovei ela bastante aqui né? Pra ficar um biscoito bem... A massa bem leve né? Ó, a massa vai ficar nesse ponto aqui ó. Agora vamos lá pro fogão, pra nós fritar. Esse aqui já vamos colocar aqui no horno. Eu vou fritar nessa panela grande, tá? Aí dá pra fritar bastante de uma vez. O porquê que eu vou fazer isso? Porque a gente tem que começar a fritar esse biscoito na gordura fria assim. Ó, não tá ligado o fogo, tá? Deixei bem, deixei desligado pra vocês verem. Vamos formar os biscoitos. A maneira que você quiser, ele pode ser do jeito que você quiser, tá? Pode fazer em rodelinhas. Assim. Mas coloca na gordura fria, gente. Olha, né? Eu tô fritando aqui óleo. Como eu uso banhos, eu uso óleo. Ó. Vou fazendo assim. Tô colocando óleo. Pra vocês verem. Na gordura fria. Aí quando tiver bastante aí, aí eu coloco, eu livo o fogo e vai fritando um pouquinho. Pra não estourar, gente. Se não espirra, meu Deus. Até queima, gente. Muito perigoso, né? Esse biscoito, a pessoa fazia certinho. Não espira, tá? O processo é esse. O pulo do grato é esse. É não fritar na gordura fria, quente. Sempre colocar na gordura fria. Aí ele já vai fritando, esquentando a gordura e fritando. Quando chegar o ponto que ele tá bom, a gordura nem muito quente tá. Aí o formato, gente, é vocês que decidem aí, tá? Pode fazer bolinha. Mas eu gosto mais de fazer assim em rodelo e assim. Vou fazer um pouquinho de redondinho e um pouquinho assim, ó. Esquentinho assim. Tanto aqui de duas vezes, você termina de fritar lá o fogo. E agora ele já vai esquentando e fritando aí. Olha, gente, bem de pertinho pra vocês verem, ó. Tá começando a querer fritar. Ele já tá crescendo. Desse jeito vai crescendo já. Já vai fritando. Daqui a pouco já tá no ponto. É perfeito, gente. Esse biscoitinho, bem facinho pra você. fazer uma delícia. Olha isso, gente. Quanto ficou bonito os biscoitos. Agora vou tirar com essa peneirinha aqui, né? Vou tirar o salgado. Que aí essa peneira, ela fogou bastante o óleo. Olha isso, que delícia. Então, gente, eu enrolei aqui a segunda parte da massa. Eu vou deixar ela pra me fritar amanhã. Porque aqueles dali só dá, que deu bastante, né? Aí pode deixar na geladeira, no plástico, papel filme. Tá bom? E pode fritar ela. Não congelada, né? Tô falando assim, deixar na geladeira. Se deixar no congelador, vai dar gelo, né? E vai dar água na massa. Então, ela é uma massa bem sequinha, né? Então, é só deixar na geladeira mesmo. Você pode fritar de um dia por outro, tá? E essa receita, gente, ela rende bastante. O fubá não fica com aquele gosto de fubá, né? Fica com a massa bem crocante por fora, sabe? Vou quebrar um aqui, ó, pra vocês verem, ó. Ele fica crocante por fora e macio por dentro. Olha isso. Como é que fica? Amarelinho, gente. Nossa, fica top, viu? Fica muito bom, muito gostoso. O que eu fiz em rodela, como que ficou, ó. Redondinho. E fiz esses aqui também, compridinho. Então, é isso, gente. Então, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse... Dessa receita de biscoito de polvilho frito com fubá, gente. Mas fica, ó, top, delicioso. Espero muito que vocês tenham gostado. Já deixe o seu joinha, o seu comentário aí, o que vocês acharam, tá bom? Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. E se inscreva no canal, você ainda que não é inscrito. Te faço esse convite. Venha fazer parte dessa família. Que Deus abençoe a todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.